Cara, uma coisa que ele faz muito, velho, é usar stun e flash, cara. Fala, galera. Como é que vocês estão? Eu fiz dois vídeos de React dos melhores snipers do mundo, na minha opinião, né? Que era do Phase Test e do Spread. E vocês curtiram bastante esses vídeos. Eu, inclusive, quero trazer mais alguns vídeos deles. Porque tem vídeos que eu acho que eles estão jogando melhor do que aqueles. Mas, cara, nesses vídeos vocês pediram muito pra eu reagir ao Nino, que é o Ninext. É um jogador BR e muita gente tá falando que ele é o melhor aqui do Warzone. Eu não conheço ele. Eu cheguei a ver um vídeo dele do Apex Legends. O cara joga pra caramba. Mas aqui no Warzone eu não vi ele ainda, não. Então a gente vai reagir junto aí a esse vídeo, beleza? Esse vídeo aqui, ele bateu o recorde na fila solo, parece. 31 kills. Alguma coisa assim. Então, só vamos. Ó, jogando num solozão brabo. Ele vai descer na loja já. Ou, esse lugar é bom, velho. Muito gostosinho esse lugar. Tá ligado, Zé? Tô ligado. O jogo dele tá com as cores um pouquinho diferentes, né? Ó, já pegou um Mp7... Eita! Caralho, pegou um Mp7 padrão e não tem recoil pra ele, saca? Controle de recuo do cara é insano, velho. Meu Deus, cê tá é louco. Não, o Mp7 já vai levar uma galera aqui no supermercado, né? Que eu já vi que caiu muita gente ali. Pra ele ter batido o recorde, com certeza ele vai levar geral. Nossa, o bicho tá sem escudo. Ah, é, ó, escudinho. Achei que ele tava sem bala, mas até que tem um pouco. Lembrando que ele tá jogando no PC, no caso, né? Os caras que a gente reagiu até agora, eles eram todos de console. E tem, assim, uma leve diferença entre se você jogar no console e no PC. Cara, tô gostando desse maluco aqui, velho. O bicho é brabo demais. Ó, levou mais um de leve. O cara tinha um... Nossa, o cara tava com 3 mil no bolso já, velho. Que delícia. Nossa senhora, velho. Quase. Quase que tomou dessa vez. O que mais acontece comigo é isso, velho. Os caras pegando por trás. É foda. Esse stun aqui é roubadíssimo. Esse stun é roubadíssimo. Pior que é mesmo. Nossa, já é. Vai bolar, braão. Tá sem bala. Nossa, vamos ver, velho. Quase que dançou, velho. Caralho, é uns malucos de carro lá fora. Ó, vai comprar umas paradas agora. O bicho tá lotado de dinheiro. 17 mil no bolso. Já compra o self-revive. Já compra as caixinhas. Compra tudo, velho. Bom, eu achei que ele ia comprar a caixinha do loadout. Não comprou. Vai meter a bazucada. Hum, nossa. Ia ser lindo, velho. Putz. Podia muito ter acertado, velho. Tá com 5 kills já, hein. Início de jogo. Isso aí eu nunca fiz, velho. Isso aí eu nunca fiz, não. Ficar dentro do carro pra atirar. Ele matou, velho. Como assim, cara? O que é isso, padrinho? Tá no passeio aí, velho? Eu tô passando pelo mapa aí, tio. O cara nem pra descer pra atirar, não. Ficou bobeando dentro do carro. Bom, tu fé que ele foi comprar é o EV, né, velho? Pô, tá cegaço, filho, ó. Olha lá, sabe onde vai, ó. Não é, vizinho, olha. Cara, que vacilo, velho. Tadinho dos caras, mano. Mano, a mira desse cara é insana, velho. A mira dele é muito boa. Não tem recoil nas armas. Não que fosse difícil controlar o recoil do COD, né? Porque o recoil do COD, ele é bem de boas. Mas mesmo assim, velho. Zero recoil, mano. O bicho é brabo demais, ó. Já vai usar um EV. Vai caçar os caras, certeza. O cara tá lá em cima, né, mano? Muita mão buscar ele ali. Jesus. Olha o outro lá, olha o outro. Olha o outro lá em cima. Ah, cegaço, esse cara aí não sabe nem onde vai, ó. Cara, uma coisa que ele faz muito, velho, é usar stun e flash, cara. O cara já mandou aqueles marotos, assim. Meu Deus, tô gostando, velho. Esse cara é foda. Ele vai buscar o outro lá em cima, quer ver? Olha lá, trouxa. Uh, mas é burro. Mano, que isso, cara? Esse cara é mito demais, velho. Só esse zoom dele aí me ganhou. Esse zoom dele aí, não tô tancando, não, velho. Nossa, outro nível. O cara tá em outro nível, velho. Mano, que... Mano. Essa estratégia é muito foda, velho. Ficar trocando de lugar no carro. Como é que eu nunca pensei nisso, velho? Os caras, quando é pro player, tem umas ideias muito doidas, né? Nunca vi ninguém fazer isso, não. Ó, ele tá tretando com o cara aqui. O cara tá... Nossa senhora. Carrega, 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 carrega. Que crime é esse, mano? Nossa, velho. Essa foi quase. Essa foi quase, velho. Mentira. Nossa, velho. Mano, eu não tô tancando esse zoom dele, velho. Meu Deus, que bagulho genial, cara. Eu vou ter que aprender a fazer isso, velho. Não vai ter jeito, não. Tem um macro ali, né? Que ele aperta e dá o zoom. Mano, lindo esse trem, velho. Ó, um louco, camperano. No meio do nada. Porque ela tava parada no meio do nada, velho. Já dropou um Wavy de graça. Ó, um louco ali. Não é possível que o cara não viu ele, velho. Mano, o cara não viu ele, velho. Como assim, velho? Ah lá, o cara. Bundou, 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 bundou. Aí sim, mano. Boa. Parece que tem alguém aqui, velho. Pode ser viagem, pode não ser viagem. Ui! Ó, descobriu um cara ali no meio do nada, velho. Aí sim, mano. O cara brisando, velho. Ó, já... Mais um Wavy de graça. Aí é uma delícia quando acha uns Wavy no chão assim. É bom. Ô, o cara tá de boas na loja, velho. Mano, o que que é isso, cara? Já compra mais um Wavy. Vai explodir o carro, bota o ferro. Compra mais um Wavyzão e partiu. Quê? Ô, louco, bicho! Já mandou aquele zoom. Aquele zoom brabo. Meu Deus, velho. Ô, mas acho que o cara levantou, hein? O cara tinha self-revive. Esse louco aí, ó. Que ele tá indo atrás. Já era, fio. Já era, fio. Você tá louco. Acho massa que até agora ele não pegou o loadout dele, velho. Ele tá pegando só as armas do chão. Tinha um loadout ali do lado. Ele ignorou o bagulho completamente. Uau! Uau! Que bait foi esse, velho? O cara achou que... Nossa, mano. Nossa, achei que eu ia morrer, velho. Que que é isso? Ô, também achei que ele ia morrer agora, velho. Ó, vai comprar mais um Wavy brabo. Mano, ele só gastou dinheiro com Wavy e self-revive, né, velho? Ó, achou mais um maluco aqui no meio do nada. O cara tá de sniper. Pinico, pinico, pinico! Nossa, se esse cara fosse bom, velho. Não, vai comprar mais um Wavy. Ó, usou e já comprou mais um. Aí sim, velho. Já tá com um no bolso. Tem 23 players e ele já matou 21, mano. Nossa, mentira, velho. Ô, nossa, eu não consigo fazer isso, mano. Não consigo de jeito nenhum, velho. Nossa, agora eu achei que ia morrer. A Slam mandou os... Mano. Ah, esse cara é foda demais, velho. Acho mais que a estratégia dos caras pra pegar muita kill é normalmente parecida, sabe? É pegar um veículo, assim, um carro, alguma coisa. E sair caçando os malucos, atropelando e fazendo um caralho a quatro, saca? Nossa, olha isso, velho. Olha essa distância, velho. Mano. Tava longe pra caralho. E o maluco de MP7, assim, tranquilo. Como se fosse um assalto, saca? Meu Deus do céu. Pô, devia ter pego o dinheiro daquele cara que eu matei, tá ligado? Agora eu tô sem grana. Fuck me, man. É verdade. Ficou sem grana pra comprar o Wavy, velho. Ó, achou uns malucos aqui agora. Ele tava dando uma voltinha, caçando os caras, mas não achou ninguém. Agora os caras tão tretando ali. Ele vai pegar os caras tudo e... Já sabe o resto, né? Eu quero ver... Mano. Eu quero ver o zoom. Eu quero o zoom, mano. Ixi, é o caminhão. Ixi, é o caminhão. O caminhão é perigoso, velho. Caminhão nesse jogo aí, mas ele tá com C4 na mão, tá? Tranquilo. Ixi. Ficou preso. Foge, Nino. Meu Deus do céu. O que aconteceu com o cara? Cara, ele tem de nada. Acho que o maluco do caminhão desceu e matou ele. O cara que tava atirando nele, velho. Ó o cara. Ó o cara caçando ele. Só C4, Nino. Usa C4, Nino. Boa. Aí foi gostosinho, hein? E o cara não morreu. Pirei, velho. Deve ter saído antes. Mano, tá com 27 kills já, velho. 27 kills no solo, mano. E só ruxando. É ruxando mesmo. Ó, comprou um Wavyzinho agora. Velho, meu Deus do céu. Nossa, quase que ele se matou com o negócio ali. Com o Airstrike. Ele foi mandar lá no prédio e mandou pertinho. Era pra ter sido lá no fundo, mano. Caralho. Ó, usou o Wavy. Já achou um cara aqui pertinho, nas costas. Provavelmente é esse que ele vai, porque é o cara mais perigoso, né? Mano, se der pra passar em cima, é GG. Ó, o cara mocadinho, mano. Que isso? Escondidinho ali e tal. Ô, meu Deus, viu? Ó. Nossa, mentira, velho. Como que ele viu esse cara, mano? Eu tenho que dar uma luteada braba nele ali, ó. O cara devia ter um escudinho, alguma coisa. Ah lá, ó. Já viu mais um descente paraquedas. Só tem mais três vivos. Já matou 29, velho. Você tá louco. Olha isso. Mano, o cara é mito demais, velho. 30 kills. Falta dois. Ele é um, né? No caso, ele tá incluído. Ó, já pega uns escudos aí de leve. Nossa, esse último cara vai tá camperando de um jeito. Quer ver? Quer apostar quanto, velho? A zona final tá desse jeito, mano. É só os caras assim... Só os ratos. Ó, achou o cara lá no final. Vamos ver se vai ser uma balinha. Agora ele vai caçar o cara, quer ver? Moço, se aproximou de MP7, acabou, velho. Não tem brincadeira, não. Carrega, Nino. Boa. Mano, 31 kills, velho. Ainda mandou aquele zoom final. Meu Deus do céu, cara. Esse cara joga demais, velho. Eu tô impressionado. Ele joga muito, muito, muito mesmo. Eu diria que ele tá com certeza nos top aqui do Brasil. Galera, vai lá no canal desse cara. Dá uma força pra ele lá. O canal tá aí na descrição. Ô, Nino. Se você ver esse vídeo aí, velho. É nóis. Me chama aí pro esquadrão. Bora jogar umas partidinhas aí. E se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. Eu vou trazer outros players aqui que vocês vão ficar de boca aberta. Tem uns caras muito loucos. E é isso aí. Espero que vocês estejam gostando desse novo formato de vídeo. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.